Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando hoje para a gente fazer o segundo vídeo dos melhores setores da Bolsa. O último vídeo eu fiz a respeito do setor de frigoríficos, pedi para o nosso setor de análise trazer algumas informações da mesma forma que eles fizeram hoje com o setor de locadoras. E a gente viu nesse vídeo que as empresas tiveram uma série de fatores positivos no curto prazo que convergiu tanto para as empresas terem melhores resultados em termos de venda, em termos de lucro, e o preço das ações que acabou subindo bem. E, claro, agora nos últimos tempos a gente teve esse desdobramento da peça suína africana que acabou trazendo mais benefícios ainda para as empresas, Minerva, JBS, a própria Marfrig e a Brasil Foods. Da mesma forma que aconteceu com essas empresas aqui do setor de locação. Só peço, pessoal, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhe. E para quem ainda não assiste o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Então, esse setor de locadoras tem as três principais representantes. Elas têm capital aberto. Isso facilita bastante para a gente conseguir pegar informações, que são a Localiza, a Loca América Unidas agora e a Movida. E é um setor de destaque mesmo com a economia ainda em lenta recuperação. São empresas que são muito bem geridas e elas conseguiram se aproveitar também da mudança de comportamento do consumidor. Quem é que imaginaria, há 10 anos atrás, por exemplo, pessoas que deixam de comprar um carro para andar de Uber, por exemplo. Então, o setor, o comportamento do consumidor vem mudando, deve mudar ainda mais. O setor pode se beneficiar disso. Além disso, é um setor que demanda bastante capital, não é barato comprar carros. E os juros baixos são muito importantes nesse sentido. Então, é um setor que tem um forte potencial de crescimento e consolidação. Depois a gente vai ver alguns números. Mas que já tem empresas bem consolidadas. Então, isso facilita também na hora do setor de análise fazer alguma análise ou do próprio investidor fazer alguma análise. E é bacana quando a gente tem um setor que pode crescer, mas que tem empresas que já são bem consolidadas, que vão ser as mais prováveis que vão se beneficiar desse crescimento. Então, falando um pouquinho a respeito das três principais empresas, que é as que a gente vai conversar hoje. A Localiza é a mais antiga. Se não me falha a memória, a fundação dela foi em 1973. É uma empresa que tem um histórico operacional impecável. É a maior dentre as três empresas. Justamente por ser maior, ela também consegue um poder de negociação maior com as montadoras. Tanto que a gente vai ver que a margem e o ROI da Localiza é o maior. Por outro lado, por ser considerada uma empresa mais premium, ela é mais cara. Ela já está mais bem precificada. A segunda empresa é a Movida. É a caçulinha do grupo. É a mais nova. É uma empresa que ainda está num processo final de recuperação. Ela teve um ano de 2017 mais complicado, um ano de 2018 melhor. E passados esses desafios, é a empresa que tem mais a crescer em relação às outras duas. E a Unidas, que ainda está num processo final de consolidação da fusão da Local América com a própria Unidas. E a empresa hoje, por exemplo, está mais bem posicionada no aluguel de frotas. Então, os três principais mercados de atuação, aluguel de veículos, venda de seminovos, que é bastante importante na composição da receita, e também terceirização de frotas. Então, as empresas têm oportunidades em relação a essa questão dos juros baixos, crescimento e consolidação do setor, mas tem riscos também. A questão da economia, regulação e também da concorrência. Então, mostrando alguns números do setor, isso aqui está na apresentação institucional da Unidas. O que a gente percebe aqui? Terceirização de frotas, a maior, como eu falei, é a Unidas. Tem 17,4% do mercado, depois a Localiza 12,7%, depois a Movida 6,9%. Então, essas empresas têm como crescer de forma orgânica e também com aquisições, já que 63% do mercado não está com essas empresas. E aqui a gente olha no mundo o percentual da frota alugada em relação ao total da frota corporativa. O Brasil é 8,6%, a gente pega a Holanda aqui, 58%, a Inglaterra, 46%. Então, as empresas têm potencial de crescer tanto de forma orgânica quanto através de aquisições. Aqui o aluguel de carros, a gente tem a Localiza Hertz, que é disparada maior do setor, tem quase 49%. Depois nós temos a Movida com 15,9% e a Unidas com 14,2%. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é o segundo maior mercado do Uber e São Paulo é a maior cidade com número de viagens. Quando eu falei ali risco de regulação, muita gente compra veículos das locadoras seminovos para usar no Uber e muita gente aluga o carro para trabalhar no Uber, o que tem sido uma forte fonte de receita também das locadoras. Então, o pessoal colocou o risco de regulamentação. Tem umas outras questões também, mas, por exemplo, se proíbe o Uber, isso aí pode ter um impacto muito forte também na receita das empresas. E ainda tem 21% do mercado que não faz parte, que não é da Localiza, nem da Movida, nem da Unidas, que pode ser consolidado. Nos Estados Unidos, por exemplo, as três maiores empresas têm 95% de participação do mercado, então os concorrentes aqui não vão ter vida fácil. Então pode crescer tanto de forma orgânica, tanto de forma de aquisições também na parte de aluguel de carros. E na venda de veículos seminovos também. A gente pega hoje a Localiza, tem 5,8% do mercado, a Unidas 2,4% e a Movida 2,5% e a Movida 2,4%. Então elas também têm a possibilidade de fazer aquisições, que seria um pouco mais difícil aqui nessa parte, mas também continuar esse crescimento aqui de forma orgânica. Eu trouxe alguns números só para vocês terem uma ideia em relação a essa questão do crescimento das empresas de 2011 para cá. Quando a gente pegar 2019, significa os últimos 12 meses. Então a Movida saiu de uma receita de 1,2 bi para 3 bi. Margem e EBITDA aí beirando aos 20%. O lucro líquido saiu de 67 milhões para 176. Margem líquida em torno de 5,6%. E o ROE saiu de 8 para 10%. Já a Localiza, uma receita de quase 4 bi para acima de 9 bi. Margem e EBITDA aí acima dos 20%. O lucro saiu de 402 milhões para 742. Margem líquida aí na casa dos 8,9%. E o ROE perto dos 20%. Só se a gente pegar nos últimos 12 meses aí, está em torno de 14%. E já a Unidas também, teve um forte crescimento da receita. Foi uma empresa que passou, fez algumas aquisições também. Saiu de 708 milhões para quase 4 bi em 12 meses. Margem e EBITDA acima, na média, perto dos 30%. O lucro líquido saiu de 18 milhões para 278. Margem líquida mais baixa, a gente viu que é um setor que tem margem líquida mais baixa, de 4, 5%. E o ROE saiu de 6 para 10%. Então a gente viu que foram empresas que cresceram muito em termos de receita. E aqui, pessoal, só para a gente comparar em relação à questão de múltiplos, os mais utilizados aí do mercado. Claro, como eu falei, a Localiza é a mais premium, é a que dá mais retorno, é a principal, é a melhor empresa do setor. Por outro lado, também ela é a mais cara. Quando a gente olha múltiplos PL de 44 vezes, o PVP de 6 vezes, bem mais em conta comparando, claro, com a Localiza. Movida, PL de 26 vezes. A Unidas, 28 vezes. O PVP de 2,7 vezes da Movida. E de 2,9 vezes da Alôca América. Claro que ganhar tanto dinheiro assim e ter esse crescimento acaba chamando a atenção de quem quer fazer parte da festa. Também isso acaba atraindo concorrentes. Na última semana, para vocês terem uma ideia, a Toyota anunciou o seu serviço de aluguel de carros. Segundo a montadora, o serviço vai iniciar em São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília. E até o final do ano deve estar disponível também no Rio de Janeiro. Primeiro, é um movimento embrionário, sim. As montadoras não são especialistas em aluguel de veículos. Assim como as locadoras também não eram especialistas em venda de seminovos e conseguiram ganhar mercado. Os preços que a Toyota vai praticar agora no início são preços acima das locadoras. Até porque, como eu falei, elas são especialistas. Mas é um movimento que deve puxar a fila das outras montadoras. Inclusive, a Nissan falou que tem interesse também em alugar veículos. Então, tem essa questão do juro. É importante que o juro permaneça abaixo. Tem a questão da economia. A economia precisa recuperar para as empresas continuarem crescendo. E tem essa questão da concorrência. Além da concorrência no próprio setor, tem as montadoras, que são empresas bastante capitalizadas e que podem incomodar. Como eu falei, é um movimento embrionário, mas que deve ser acompanhado. E para finalizar, pessoal, só para a gente olhar o gráfico, como é que foi o desempenho das ações. Em termos de recomendação, a gente não tem recomendação no setor de longo prazo, mas para médio prazo, sim. A gente hoje tem recomendação tanto na Unidas quanto na Movida e são ativos que a gente opera bastante para as operações de médio prazo. Em termos de rentabilidade das ações, nos últimos dois anos, a Locamérica, que é esse laranja, que subiu 324%. Depois, a Localiza com alta de 137%, a Movida com alta de 70% e o Ibovespa com alta de 37% aqui na Lanterninha. Nesse ano, o Ibovespa subiu 15%, a Locamérica subiu, Unidas subiu 37%, a Movida 74% e a Localiza mais de 50%. Então, um setor bastante interessante para quem quiser conhecer empresas que têm forte potencial de crescimento, tanto de forma orgânica quanto de forma a consolidar o mercado através de aquisições. Para finalizar, eu quero deixar para vocês aqui um pouco a respeito da Capitaliza, os nossos produtos de recomendação, o Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto, o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento imobiliário, fundo de investimentos e ações, multimercado, o Invisto em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, o Carteiras Capitaliza, que é a junção do Invisto em Ações e do Top Fundos e do Top Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio prazo, onde nós temos essas recomendações como a Movida e a Unidas, e o Capitaliza Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte aqui dos relatórios grátis também, para quem quiser baixar algum relatório com uma abordagem mais fundamentalista, é só colocar o nome, o e-mail e o telefone de vocês, e também a nossa lista do HATS para quem quiser receber informações no seu celular. Tá certo, pessoal? Vou deixar nosso e-mail, nosso telefone e nosso HATS de contato também aqui na descrição. Um abraço a todos e até mais!